Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de estatística na saúde pública e meio ambiente. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje é refletindo sobre o público-alvo. Isso mesmo, então a gente está pensando lá na pesquisa estatística e hoje a gente vai dar uma atenção maior sobre o público-alvo da pesquisa. Então lá dentro do nosso planejamento tinha o terceiro item, que era o público-alvo, e a gente vai refletir um pouquinho sobre a escolha desse público-alvo, de como fazer essa pesquisa pensando no público-alvo, tá bom? Para acompanhar nossa aula é importante separar aí folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, coisas do tipo, tá bom? Vamos começar? Como começa mesmo? Ah, qual é o eixo estruturante? Vamos lá! Então o eixo estruturante da nossa aula de hoje é a investigação científica, essa mesmo. E o objetivo da aula? A gente vai refletir sobre a escolha do público-alvo, do planejamento da pesquisa estatística e verificar a viabilidade dessa escolha, ou seja, ver se realmente o que a gente escolheu é viável ou não. Bom, lembrando sempre que a nossa aula é baseada em quem mesmo? No mapa, nesse lindo material aqui, ó. Mapa é o que mesmo? Material de apoio ao planejamento e práticas do nosso aprofundamento e o nosso aprofundamento chama-se Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá, professora, a gente tá falando de pesquisa estatística, a gente tá planejando uma pesquisa estatística pra gente começar já a executar pesquisa estatística, a gente preencheu todas aquelas etapas do planejamento, lembrando que a pesquisa é sobre doenças de veiculação hídrica, e meu exemplo é a dengue, né? É, só que agora a gente vai refletir um pouquinho sobre o público-alvo. Então, vamos pensar aqui, ó, o que que é essa reflexão? Então, a gente vai refletir sobre o público-alvo e a escolha da amostra. Como assim? Ah, como que eu vou escolher as pessoas que vão participar? Tá bom? É isso que eu tenho que pensar. Então, eu coloquei algumas imagens aí, ó, pessoas, né, andando, você tá escolhendo alguém com uma lupa. Quem que eu vou escolher? Como eu vou escolher? Tem o mosquitinho da dengue, né, pra lembrar que a minha pesquisa é da dengue, e aí tem as pessoas aqui, ó, na frente de um computador, tem porcentagens, tem gráfico, sempre ali com uma lupinha, pensando na pesquisa. Então, hoje a gente tem esse momento de reflexão. Então, eu peguei essas imagens pra realmente pensar. O que que é o meu público-alvo? Quem são? Será que eu escolhi direito? Será que eu vou ter que refinar um pouco a minha escolha? O que que eu vou ter que fazer? Tá bom? Então, pra isso, eu coloquei algumas questões pra gente ir lendo, pensando, refletindo, e chegar em alguma conclusão lá no final. Tá bom? Então, vamos pra primeira questão. Quem é o público-alvo do nosso exemplo de planejamento de pesquisa estatística? Lembra? A minha doença de veiculação hídrica é a dengue. Quem que eu escolhi como público-alvo? Você lembra? Então, vamos ver quem é. Era a minha comunidade, certo? Então, se você olhar, a gente tem um desenho aí de algumas casinhas e prédinhos de uma comunidade, de uma região. Então, quando eu fico pensando, né, público-alvo, tô pensando em todo mundo dessas casinhas. Será que na hora que eu vou realizar a minha pesquisa, eu vou conseguir bater na porta de todas essas casinhas da minha comunidade? Aí você fala, professora, se você tiver bastante tempo, disponibilidade, né, tiver bem das pernas pra sair andando, você vai conseguir bater na porta de todo mundo da sua comunidade. Pensando aí que tem várias ruas, né, várias avenidas. Tá, mas aí, vou lá, bato na casa da pessoa pra fazer a pesquisa com ela, né, pensando numa pesquisa presencial. Mas, bato na casa da pessoa pra fazer a pesquisa. Será que vai ter todo mundo na casa? Ou será que só vai ter uma pessoa na casa? Será que não vai ter ninguém na casa? Será que vai ter gente pra me atender? Será que a pessoa vai querer me atender? Então, será que essa minha comunidade não é muita gente? Aí você fala, professora, na última aula, você falou que ia fazer um formulário eletrônico, tá? Que eu ia enviar pelo grupo lá de conversa, né, que a gente tem ali, formulário eletrônico. Mas será que todo mundo participa desse grupo? Será que tem pessoas da minha comunidade que não têm acesso à internet? Então, quando eu penso na minha comunidade, será que eu não tô pensando num grupo muito grande, numa população em vez de uma amostra? Então, eu vou ter que tentar pensar um pouco melhor pra ver se... Ah, não dá pra diminuir esse grupo? Será que eu vou escolher isso como? Vamos pra próxima pergunta, ó. A pesquisa planejada será censitária ou amostral? De novo, tem que lembrar a diferença entre censitária e amostral. Quando a gente fala em censitária, a gente tá falando de censo, de pesquisar com todo mundo mesmo. Então, imagina eu batendo na porta de cada pessoa e entrevistando cada morador daquela residência. Ah, tá. Ou uma pessoa que seja, mas que ela possa me responder coisas sobre todos os moradores daquela residência. Então, quando a gente fala em censo, a gente tá falando em todo mundo respondendo. Agora, quando a gente fala em pesquisa amostral, a gente tá falando em pegar um pedaço do grupo, uma parte desse grupo, e aí sim você vai perguntando. Então, claro, daquela comunidade toda que tinha lá, será que eu ia conseguir falar com todo mundo? Posso diminuir meu grupo? Fechar um pouco mais? Então, aqui eu fechei, ó. Eu falei que eu vou fazer, na verdade, amostral. Ou seja, eu vou pegar uma amostra. Pode dizer que agora eu coloquei uma imagem como se fosse um prédio, né? Uma parede de um prédio. Por quê? Porque eu tô pensando em parte da comunidade. Ou seja, da minha vizinhança. Então, se eu tô pensando na minha vizinhança, por exemplo, se eu morar num prédio, eu tô pensando em perguntar pras pessoas que moram no meu prédio. Passando de apartamento em apartamento. Ou se o meu grupo lá de conversa for só do meu prédio. Então, perguntando pra todos os moradores. No individual, que seja pra cada um, pra realmente ter aquela devolutiva. Então, eu tô pensando em fechar um pouco o grupo. Ah, professora, mas eu moro em casa. Então, você pode pegar a sua rua e a rua de trás? Umas três ruas ali da região? Ah, não. Eu quero fazer essa pesquisa na escola. Tá, você quer fazer a pesquisa na escola. Agora, se você vai fazer a pesquisa na escola, primeiro, será que sua escola é grande ou pequena? Quantos alunos tem? Se ela for muito pequena, você consegue entrevistar todo mundo. Só que aí também tem um problema, né? Você fala, ah, eu vou marcar amanhã a minha entrevista. Aí você começa a entrevistar. Será que alguém não pode faltar amanhã, bem no dia da sua entrevista? E aí você não consegue fazer a entrevista com a pessoa, ou até o questionário. Você não consegue encontrar essa pessoa porque ela faltou, porque ela ficou doente, ou porque a mãe dela ficou doente, ou porque ela teve um compromisso, ou porque ela já tinha combinado que não ia naquele dia na escola. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando você tá fechando o seu grupo, sua amostra, será que você vai conseguir consultar todo mundo? Não. Então, será que não tem que diminuir esse grupo? Então, se eu pensar na minha vizinhança, eu posso pensar no meu prédio, eu posso pensar nas pessoas das ruas próximas, eu só não posso pensar muito grande, porque senão fica difícil também de atingir. Agora, na escola, você pode pensar, ah, minha escola é pequena, como eu falei. Se a escola for grande, como que você vai fazer? Então, eu vou pra minha próxima pergunta, ó. É possível obter os dados de toda a população do público-alvo do meu planejamento? Aí, no caso lá da minha comunidade? Não, porque minha comunidade é muito grande, então eu não vou conseguir perguntar pra todo mundo, por isso que eu vou limitar. Agora, se a minha escola for grande, o que eu posso fazer? Quero fazer a pesquisa na escola. Você pode, em vez de fazer na... Ah, vou fazer a escola inteira. Não. Você pode fazer o quê? Vou até mudar de câmera, ó. Aqui, ó, na câmera 1. Em vez de você fazer com todo mundo, você pode selecionar séries. Sei lá, vai que a sua escola tem anos iniciais, anos finais e médio. Aí, eu quero fazer só com os anos finais. Pega lá, sexto ao nono ano. Ou, só anos iniciais. Ou, só ensino médio. Ah, não, professora, a minha escola tem muitos alunos, mas é só de ensino médio. Bom, se é só de ensino médio, você pode limitar escolhendo a série. Ah, então eu não vou pegar a primeira série, segunda e terceira. Vou pegar só a primeira e segunda. Ou segunda e terceira. Sim, então sempre quando você falar em público-alvo, você tem que parar pra pensar. Olha, eu quero saber sobre isso. Então, quem é meu público? Ah, é este. Ah, mas o meu público tá muito grande. Eu não vou conseguir fazer a pesquisa com todo mundo. Então, eu vou ter que dar uma limitada. Vou ter que dar uma diminuída. Então, eu vou ter que pensar um pouquinho melhor com quem fazer essa entrevista. Tá bom? Continuando a próxima pergunta. Então, conseguir consultar com todo mundo? Muito impossível, porque muitas vezes a pessoa não vai estar em casa pra atender, coisas do tipo, né? Então, essa população compreende um número muito grande de elementos? Pensando na minha comunidade, sim, tem muitos elementos. Então, no meu caso, minha comunidade, eu vou conseguir fazer a entrevista, a pesquisa, o formulário eletrônico, o que seja, com todo mundo? Não. Eu vou ter que limitar? Vou. Tá, professora, você já percebe que vou ter que limitar, então não vai ser censitária, vai ser amostral. Mas, será que na escolha dessa amostra, tipo, na hora de selecionar as pessoas, eu posso só decidir, ó, quem mora perto de mim, eu vou lá e pronto? Será que isso não vai atrapalhar no resultado da minha pesquisa? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente vai limitar, porém, tem que ser pensando. Então, na hora de escolher quem vai responder, tem uma forma. Tem, existem coisas técnicas pra isso? Existem técnicas. E a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então, pra realizar uma pesquisa censitária com toda a população, é viável nos aspectos tempo e recurso? Faltou falar disso antes de ir pra mostrar como faz a escolha, tá bom? Então, quando a gente pensa numa população toda, dá pra você fazer a pesquisa com todo mundo? Por que que não é viável? Olha as imagens que eu coloquei aí, ó. Se você pensar em fazer uma pesquisa com todo mundo, você vai ter que ter muito tempo disponível e, às vezes, dependendo da forma que a sua pesquisa, você vai ter que ter também recurso financeiro. Então, tem uma menina aí com várias mãozinhas, do tipo, estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque você vai ter trabalho pra conseguir fazer uma pesquisa com muita gente. Vai dar um custo aí de dinheiro. Tem uma pessoa olhando pro dinheiro e falando meu Deus, vai gastar muito, o que que eu faço? E esse outro rapaz aqui, todo atarefado também, correndo atrás do prejuízo, tentando pensar como eu vou fazer essa pesquisa com todo mundo. Então, essa reflexão até o momento é pra você perceber o quê? Quando a gente fala em pesquisa estatística, claro, se a gente tá falando de uma instituição, ela até consegue fazer uma pesquisa censitária, tá? Tem o censo. Porém, normalmente, as pesquisas são feitas com amostras, com parte da população, porque pra pesquisar toda a população não é viável em relação a tempo e dinheiro, tá? Agora, quando você restringe, diminui a população para um grupo, para uma parte, uma amostra, uma parte do grupo, fica um pouquinho mais viável. Mas, mesmo assim, você encontra dificuldades. Às vezes, a pessoa não vai estar disponível pra responder, não quer responder. Às vezes, você tem pessoas que não estão no ambiente na hora que você quer fazer a pesquisa, não estão no dia. Então, tem vários fatores que interferem. Então, a gente tem que pensar como fazer essa pesquisa, que é o que a gente vai entrar agora. Olha lá. Como determinar parte da população do público-alvo que fará parte da pesquisa? Eu vou escolher um grupo. Como que eu vou determinar? Então, a gente pode escolher de duas formas. Uma que a gente chama de aleatoriamente, que a gente chama de amostragem probabilística. Tem a ver com probabilidade. Que quando a gente sorteia, quem vai participar da pesquisa. Ou de forma não aleatória, que não é probabilística. A gente vai pegando numa sequência, sem pensar nessa escolha. Então, aqui, você para pra refletir. Como que eu vou fazer essa pesquisa? Ela vai ser aleatória? Ela vai ser probabilística? Eu vou escolher pessoas? Tá, professora, eu vou ficar sorteando? Não. Sortear é assim, ó. Eu vou escolher, nesse prédio aqui, tem no apartamento 1, sei lá, nessa residência, do 1 até o 100. Eu vou pegar o 100? Não, eu vou escolher o 1, o 5. Aí eu viro pra minha mãe. Mãe, fala um número. 10? Ah, então eu vou pegar o 10. E vou escolhendo aleatoriamente os lugares, os apartamentos, as casas que eu vou tocar lá e vou perguntar. Ou, dentro daquele meu grupo enorme que eu tenho lá de conversa com todos os meus vizinhos, eu não vou falar com todos eles. Eu vejo quantos tem, eu vou ter que decidir quantas pessoas eu vou pesquisar, daqui a pouco eu vou falar sobre o tamanho da amostra. E aí, eu vou escolher, ah, eu quero apartamento tal, ah, eu quero aquele vizinho tal, você está escolhendo de forma aleatória, tá bom? Então, você está escolhendo. Ou você pega, ah, eu vou pegar em sequência do 1 até o 10 e acabou, escolhi essas pessoas. Então, você tem essas duas formas diferentes de escolher aleatoriamente ou em sequência pegou, seguiu e não parou pra pensar, tá bom? São os tipos de amostra que a gente tem. Dentro de amostragem probabilística, a gente vai estudar nas nossas aulas algumas formas, algumas técnicas de escolha dessa amostra. Então, são necessários critérios pra determinar as características das pessoas que farão parte dessa amostra? Sim, a gente tem que pensar no critério. E quando a gente está pensando em critério, a gente está pensando nos tipos de técnicas de amostragem. Então, como que a gente vai escolher? Eu vou abordar no decorrer dessa nossa atividade número 3, porque hoje a gente começou a atividade número 3, tá? Eu nem falei no início, mas estamos começando a atividade número 3 que tem a ver com técnicas de amostragem, com tamanho de amostra, e toda essa parte bem legal do público-alvo. Por isso que a gente está pensando no público-alvo. Hoje a gente vai falar dessas três técnicas. Ah, professora, você já vai abordar elas? Não, vou falar o nome delas, porque a gente vai ter uma aula específica pra cada uma. Tá bom. O que a gente vai abordar? A gente vai abordar a técnica de amostragem casual ou simples, aí a gente vai abordar uma outra técnica que chama de amostragem sistemática, e a terceira técnica que a gente vai abordar é de amostragem estratificada proporcional. Eu vou explorar cada uma dessas, como que funciona e ser técnica de amostragem, sabendo que todas elas têm a ver com aleatório, com sorteio, tá? Você vai sortear as pessoas dentro de um grupo. Então, de novo, a gente tem uma população que é o nosso público-alvo, porém a gente não tem como fazer a pesquisa com todo mundo da população. Então, a gente vai ter que dar uma limitada. E como que a gente vai limitar? Pensando em uma amostra. Ah, tá. E como que eu vou escolher a técnica pra escolher essa amostra, né? Porque eu não vou pegar qualquer um. Não, vai ser de forma aleatória, mas eu posso usar três tipos de técnicas de amostragem. Quais são? A amostragem casual ou simples, vai ter uma aula específica só pra falar dela. A amostragem sistemática, também uma pra ela. E a amostragem estratificada proporcional, essa a gente vai ter duas aulas pra abordar, porque ela é um pouquinho mais extensa. E depois disso, eu vou fazer com vocês uma comparação sobre essas técnicas de amostragem. pra vocês perceberem o resultado que você encontra em cada uma e se você pegar uma população toda. Tudo bem até aqui? Deu pra entender que não dá pra fazer com todo mundo? Vai ter que pegar uma parte do todo? Sim, tá. Além disso, tem aquilo do tamanho da amostra. Como assim, professora? Eu vou ter que ver qual é o tamanho do meu público-alvo, da minha população, pra poder fazer um cálculo de quantas pessoas vão ter que ter na minha amostra. Ai, tem esse cálculo? Tem. Então, como que faz pra determinar a quantidade de pessoas pra participar da amostra? Existe um cálculo. Você fala, nossa senhora, professora, meu Deus, olha essa fórmula louca aí. É, são duas fórmulas diferentes, tá bom? A gente vai ter uma aula pra abordar cada uma delas. Então, relaxa. Uma não, mais de uma, né? Uma pra cada uma e depois mais algumas aí pra treinar. Mas a primeira fórmula é quando a gente tá falando aí de populações pequenas ou médias que a gente consegue medir essa população e consegue fazer o cálculo. Então, vocês vão ver que aparece o N que é o tamanho da nossa amostra, esse N minúsculo tanto em uma quanto a outra, né? Tem esse N minúsculo. Aí tem o Z que é o valor tabelado. Tem o P que é o desvio padrão. Tem o E que é a margem de erro. Tem esse N maiúsculo que é a quantidade de elementos da população, tá bom? Então, esta primeira fórmula que tem esse monte de conta linda aí quem gosta de matemática já deve falar do alça vou ter que fazer potência fazer conta de menos divisão. É, mas é bem legal e tranquilo de fazer, tá bom? Essa primeira conta, então, é quando é uma população pequena ou média que você consegue contar quantas pessoas tem. Olha, naquele lugar tem tantas pessoas. Você vai conseguir colocar lá na fórmula, tá bom? Ah, tá. Mas, professora, e se eu for fazer uma pesquisa que eu não sei o tamanho da população ou a população é muito grande? Tem uma fórmula para isso? Tem. Então, se você olhar a fórmula do lado aí, vou até apagar um pouquinho, ela é parecida com a primeira, né? Só que ela só tem essa parte de cima ela não tem a parte de baixo da fórmula. Tem o Z também que é o valor padronizado, né? Tabelado. Tem o desvio padrão tem a margem de erro que é o Ezinho, né? O Pzinho que é o desvio padrão o Ezinho que é a margem de erro tem, mas não tem o N maiúsculo que é o tamanho da minha população. Ah, tá. Então, tem a conta também para fazer quando eu não sei a população, o tamanho dela ou se é muito grande o número é muito grande para fazer a conta. Tem. Então, só lembrando para que que servia essa aula de hoje mesmo? Para eu começar a pensar no meu público-alvo será que a minha escolha foi mais certeira ou não? Certo? Se eu vou ter que reduzir como eu vou reduzir? Como que eu vou escolher essa amostra? Tem fórmulas para descobrir essa amostra? Tem. Tem os tipos de técnicas de amostragem. Tem fórmula para descobrir o tamanho da amostra? Tem. São essas fórmulas aí, ó. Cálculo do tamanho ideal para a nossa amostra. Aí, a gente vai aprender isso hoje? Não. A gente vai aprender isso no decorrer da atividade 3 que a gente está iniciando hoje. Ah, então vai ver tudo isso aí? Tudo isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Agora é com você. O que você vai fazer? Vamos ver o que você vai fazer. Observe, junto com o seu grupo, o público-alvo do planejamento da sua pesquisa estatística. Então, vai lá, volta para o seu público-alvo, vê o que você escolheu. Tá bom? Verifique se a escolha foi de uma população ou de uma amostra. Ah, eu escolhi um grupo muito grande ou eu já escolhi um grupo um pouco menor? É isso que eu tenho que parar para perceber. Tá bom? Caso tenha sido uma população, né? Você escolheu uma população. Você vai refletir sobre essa escolha e sobre a possibilidade de adequar o público-alvo para uma amostra dessa população. Ou seja, você vai refletir sobre o seu público-alvo que nem eu pensei aqui. Eu tinha falado primeiro comunidade. Dá para ser comunidade? Dá para ser vizinhança? Ah, vizinhança dá. O professor é um pouquinho menor. Então, você vai refletir sobre o seu público-alvo para pensar. Não dá para ser tudo isso? Reduza um pouquinho. Tá bom? Ah, tá, mas o meu já é pequeno. Então, ótimo. Você já tem o direcionamento. Mais para frente, você vai aprender as técnicas de amostragem para poder escolher e também o cálculo do tamanho da amostra para poder ver quantas pessoas tem que ter dentro da sua amostra. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá bom. Então, vamos ver o que a gente viu hoje. Então, mural da professora. Hoje, a gente começou a atividade 3, começou a refletir sobre o público-alvo da nossa pesquisa. Apresentei um exemplo para vocês. E o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai explorar os tipos de técnicas de amostragem. Ah, probabilística. Então, a gente vai falar daquelas 3 amostragens. A gente vai dar um geral de o que significa, o que é cada uma daquelas técnicas de amostragem. Tudo bem? Para depois explorar cada uma delas. Muito bom. Temos perguntas para interação? Temos perguntas para você refletir? Qual pergunta é? Você lembra do público-alvo da sua pesquisa? Lembra? Não? Você acha que esse público-alvo tem que ser adequado ou já vai dar para realizar a pesquisa? É isso que eu quero saber de você na interação. Então, se você for participar agora da interação comigo lá no aplicativo, quero saber de você como é o público-alvo. Vai precisar adequar ou não? Se não, eu agradeço imensamente a participação de todos. Parem para refletir no seu público-alvo e, claro, não esqueçam de avaliar a minha aula. Está aparecendo para vocês aí o QR Code, o link, entrem lá. Mandem carinhas felizes que eu agradeço. Ah, professora, eu não gostei. Manda carinha triste, mas fala por que você não gostou. que eu quero saber para poder melhorar a minha aula, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!